Por mais que pareça impossível, nunca perca sua fé Corra atrás do seu sonho e do que você acredita Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós Corra atrás do seu sonho até torná-lo realidade E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai A goma tão sonhador se vai Que o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Acredite, os que dão risada, que não te incentivam Vai querer colar, vão falar que querem te ver bem Só que melhor que ele, você não pode dar Nessas horas você tem que ser forte Acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo Que ele tá lá e menor Acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí tão, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai A goma tão sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar, porque é tão fé que vai A goma tão sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar, porque é tão fé que vai A goma tão sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Acredite, os que dão risada, que não te incentivam Vai querer colar, vão falar que querem te ver bem Só que melhor que ele, você não pode dar Nessas horas, você tem que ser forte Acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho Fica tranquilo que ele tá lá e menor Acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí tão, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai A goma tão sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar, porque é tão fé que vai A goma tão sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar, porque é tão fé que vai Acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí tão, não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai A goma...